Mano, você sabe que eu tava pensando que de repente lá fora tem uma coisa assim, tipo, de nós dois, assim, tipo, a dupla improvável. Segundo lugar, paizão. Não tem como deixar o cara de fora, porque é brabo. Mais uma vez, eu sempre segurando vela. Projota. A gente tá junto exatamente desde o primeiro dia. Foi o cara que mais conversei de lá pra cá. Ganhamos uma prova do líder, ele deixou eu ser líder. Eu sonhava em, aqui dentro, encontrar pessoas que me ajudassem a passar por essa dificuldade. E aí eu te achei, mano. A gente realmente se conectou. Me chama de Projota Júnior. Aí! Tropa de elite, osso duro de Uê. É Projota e o Arthur que logo vão pegar você. Se eu for parar pra pensar o que a gente já fez aqui dentro... É, mano. A gente não só passou, não. Se a gente sair os dois no próximo paredão, ano que vem eles vão lembrar da dupla. Eu admiro muito a amizade de vocês dois, mas eu acho que em muitos momentos vocês se isolam. É horrível você ver a pessoa se sentir só. Eu tô vendo que ela não tá bem. Às vezes eu não sei como chegar em você. Eu sinto às vezes uma barreira, mas você sabe que eu tô contigo. Eu realmente sinto que ela tá super entregue, mano. Se você estiver sentindo vontade de caminhar pra frente, vai, mano. Sei lá, eu acho que aqui dentro eu acho que eu não... Conseguiria se entregar a dar algo a mais aqui dentro, sabe? Entendi. Eu vejo de fora que vou estar na pior posição possível. Eu acho que às vezes você faz demais pelos outros, principalmente pelo Arthur. Na semana que eu mais precisei dele, ele se afastou de mim. Hoje minha imunidade vai pro Projota. Eu realmente acho que eu mereço mais esse anjo. Por que que a pessoa que você tá ficando aqui dentro, essa relação tem que ser maior do que a sua relação de amizade aqui dentro? A gente manipulou ele. Ali quem tava em risco maior era eu. A pessoa que eu vou indicar da Xepa é a Carla. Por que ele nunca me defendeu, cara? Eu tô triste de ver você assim. É de raiva e de, tipo, caraca, burra. Burra mesmo. Ele é um pamonha. Ele não vai comprar a briga da Carla nunca. Qual é a do Arthur? Tá mesmo, tipo, querendo proteger a Carlinha ou não? Sabe um momento quando a pessoa tá vendo o caos que é abandonar o barco? É isso. Maior decepção pelos últimos dias foi com o Arthur. Quem sai do jogo hoje é a Carla. A gente não pode esquecer. O bagulho é nós dois, lógico. A Carla não tinha ido em uma beijinha aqui mesmo. Antes ela do que nós, tá ligado? E pro paredão. Meu Deus! Que isso, que doideira, mano. Arthur? Piccoli de Conduru. Você aceita ser meu parceiro no amor ou no jogo? Partiu. Abre teu olho também em relação a ele, tá? Porque ele tá pensando nele. Eu vi muita coisa dele que eu não gostei. Aí escutei alguma coisa que o Projota falou. Beleza, você resolve com ele. Porque eu jogo com ele. Tá escrito bem grande aqui, trouxa. Sabe o que me fortalecia muito? O que me deixava muito tranquila? Era de estar com você. Eu vou ficar do lado dele até o fim, mano. De repente a galera me veja como um bom competidor aqui dentro. Abre o botão. Abre o botão. Abre o botão. Que botão! Abre o botão. Abre o botão. Abre o botão. E aí